Música Ah, vamos nessa Ae rapaz, a gente já chega na feira assim ó O Ants já acabou adquirindo aqui ó Playstation 2 por 30 conto aqui ó Veio com controle ó Controle é o tanto de jogo que veio Aí sim antes, da hora E pegou também esses joguinhos de Ó, é, também né Veio com os dois memoricardes original hein Verdade, esqueci de falar Dois memoricardes por 30 conto é coisa rara de aparecer na feira É claro Aí veio também ó, pegou também esses daqui ó Pagou 10 reais Em todos o 10 conto nos 3 Nos 3, não, pagou 10 reais nos 3 galera Da hora mano O Anderson aí ó O Anderson é foda aí ó, vamos já filmar ele aí É isso aí, é isso aí a banquinha dele aí galera Daqui a pouco vou dar uma filmada aqui na banca dele A gente acabou de chegar na feira mano Show de bola Olha o Silvão aí ó 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 Acompanha o canal aí do Do Bombinha aqui Do Bombinha Não O Silvão já negociando aí já ó Tá certo mano E é isso aí ó Tem o Super Nintendo na banca dele Tá quanto esse Super aqui ó Anderson Completo 350 com Mario All Star E mais Super Mario World Da hora Controlezinho aí ó Tem o Play 1 Fat também As coisas aqui Deixa eu já filmar aqui a banca dele galera Aqui ó Fórmula 1 Os jogos de Playstation 3 aí ó A partir de 30 aí tá galera Cada jogo tem um preço né Vou passar aqui devagar pra vocês verem E vendo aí tá Aí galera ó Bastante jogo Até jogo de Playstation 2 tem ó Jogos de Playstation 4 aí também galera ó De GameCube aí ó Tem uns aldeirinho de GameCube Da hora Top hein Show Olha ó Controle de Mega Três botões Isso aí ó O Meguinho aqui ó Esse é o do Show do Milhão Tá quanto esse Meguinho mano? Mano ele tá com o jogo Um jogo na memória E mais aquele Bom dia E mais um kit Beleza Beleza 180 né Aí ó Controlizão aí Só controlizão aqui Show de bola O controle desse aqui É desse game aqui Tá ligado né Isso E esse é desse Ah tá O kit é desse É esse mesmo Olha Esse É esse aí galera Bastante coisinha aí Na banca do Andres Isso aí ó Rapaziada Olha o banquinho aqui ó Que da hora Ó o de vibrar lá Esse aqui se eu não me engano Ele é de vibrar E Memory Card também Se eu não me engano Que tem deles que é só vibra E tem outros deles que é As duas funções Da hora Aí ó Tem uns joguinhos aqui De Xbox 360 A partir de 30 também Os jogos aqui Tá galera Aí ó A partir de 30 Joguinhos de Nintendinho aí ó Beleza Aí aqui também ó Tem uns joguinhos de Game Boy Advance É Spy Hunter Yugi Oh Jogo de DS Entendeu? Não dá uma hora Tem uns humor de card aí também Joguinhos de Atari aqui também galera Dactar Enduro Tá Esse aqui de Sega 32X aqui ó Pena que Star Wars né Não me leva a mal Nada contra Star Wars Mas Pena que é Star Wars Mas é Original 32X Difícil De aparecer na feira do rolo Isso aqui Tem uns joguinhos de Mega também aí ó Na caixa 7 em 1 Paralelo Essa televisãozinha aqui também cara Essa televisãozinha aqui é de De 10 polegadas eu acho Se eu não me engano é 10 polegadas Beleza? Pô galera ó Acabei adquirindo esses controlezinhos aqui De Playstation 3 Oh 3 ó Esse é o tal do Mula Playstation 4 Tá Vamos ver se tá funcionando Ele não ligou Rapaz falou que só tá com esse probleminha aqui Mas tava ligando Vamos ver aí O que vocês acham aí se vai funcionar Vamos ver no final do vídeo aí Se vai funcionar ou não Tá até bonitinho cara Só isso aqui ó Tá com esse detalhezinho aqui Acho que foi de queda Mas se a gente vai funcionando Eu tenho carcaça lá em casa Dá pra montar de boa Beleza? Original Da hora É mesmo? É? Aí galera ó Banquinho aqui do Mr. Fiote aí ó É nóis Se inscreve É nóis Segue o Fiote lá também galera É nóis Tamo junto Poxa que isso Aí galera Tem uns itens bacanas aqui Tudo bacana aqui Olha Controle de Playstation 2 aí Dá quanto aqui os itens mano O preço O que você ia falar A partir de R$30 Aquele preço é o camarada O preço é o camarada É uma cilaba Tem game meio a partir de R$60 Aí sim mano O Playstation 2 aqui ó Certo De fonte externa Bacana Para o PL Tá pedindo quanto nele mano Esse aí R$80 R$80 né E o DynaVision aqui R$60 Eita Pega aí Pega aí Funciona né É claro O R$F né Que o menino tirou O AV Putz Mas eu achei ó Esse aqui é da hora Que ele Ele Esse é o mastercista mano Ele tem um probleminha gráfico Cara Ah Um quadriculazinho Né Só de Um quadriculazinho Esse é o cristal E quanto que você está pedindo nele mano Esse aí R$70 E se não der E se não der Piada Piada E o controle aqui de Mega mano E o controle de Mega mano É Fica tipo uma Meio focado assim E os controle de Mega aqui Tá quanto 40 né Esse é o do Sonic O pesadão é o do Alex Kidd É Também ó 40 Olha esse controle curioso Daí na Vision aqui ó Ele tem um Ressalto aqui Pra dar tipo um Funcionar lógico Galera Que loucura Da hora mano Cheio de bola Aí tem controle de Play 2 Também tem ó Acabando nem o episódio de G aí ó Opa Desculpa aqui mano Acabando nem o episódio de G aí ó Da hora mano Eita Tá filmando legal Da hora aí E os E os Mangás aqui O Fiote É 50 cada lote né Esse aqui é qual mano Esse aqui tá em japonês É Esse aí é Cavaleiros também mano Só que é uma outra versão Do Maçã do Kurumada né Hum Esse aqui eu nunca vi não BT Bacana 50 conto aqui cada lote galera Tem dois lotes Tem esse aqui E esse aqui 50 conto cada E olha a onça aí ó Olha a onça aí Da hora Esse sim pegou aqui Que curioso cara Olha a telinha programável Programável Nossa sério Da hora mano Cara a pena que é de PC Antigo né Se fosse de PC pelo menos atual É então Dá pra montar pro Neo Geo né É verdade né Dá pra fazer o mod O mod lá pro Neo Geo Aí ó Da hora cara Bem curioso aí ó Show de bola O Cicinho aí já Começando o dia também aí ó Todos nós aí tentando começar o dia né É nóis Da hora Fica a curiosidade aí ó Aí galera Chegando aqui na boca do Cicinho aí ó Cicinho aí ó Fontezinha de Xbox Mega Drive Aquele não tá aqui cara Então não tem como ver valor tá Mas ó Fonte de De 64 Playstation 1 Wii A Wii eu acho que deve tá quase completa aí Tá completa Quase não Tá completa Joginhos aí ó Jogos de Play 1 Precisa de um de época Aqui ó De época né Tem aqui ó Esse jogo de Play 2 aqui ó Original só de japonês cara The King of Fighters 2001 Original Vou ver com ele depois Quanto que ele tá pedindo aí Pra me pegar Vou ver com ele aí Dependendo do valor que ele estiver pedindo Vou pegar The King of Fighters Só porque é com o pai né Então é nóis Vamos ver aí Quanto que ele tá pedindo E é isso aí ó Leitor de Xbox 360 Slim ó Semi novo Tem uns notebook aqui também ó Os notebook aqui tá pedindo 100 Mas tá com tela quebrada Liga e tudo Mas tá com tela quebrada É isso aí ó Aí galera Ninja Gaiden Ultimate Soccer Aí ó Super Monaco GP2 E Castle of Illusion Cara Tudo com capinha em kart Tudo original galera Não é aquelas capinhas refeitas não hein Tá pedindo 100zão cada um aqui galera Tem uns controlezinhos também ó 360 ó Playstation 2 Mas tá cortado Tem até de Meg aqui ó Ele tá pedindo 40 aqui O de Mega ó Da hora E o do Wii ali também ó Tem o do Wii Os bolsinhos da hora mano Mas curiosidade Que aqui ó Os joguinhos aqui Ninja Gaiden Show de bola cara Olha ó Pra vocês verem Da mesma forma que tá Esse aqui tá os outros ó Game Gear Manualzinho aqui ó Pena que é tudo japonês cara Aí tá pedindo 100zão cada um aí galera É isso aí galera Vamos lá ó Esse aqui foram os itens Que a gente adquiriu lá na feira Beleza Acabei aqui ó Esses três itens aqui Vocês não viram Eu não filmei Esse aqui já foi bem Eu tava indo embora Certo Eu tava no meio dos DVD pirata Esses dois aqui Eu peguei com o Du lá na feira Certo Que eu gosto de CD de rock Esse eu já tenho Mas eu peguei E esse aqui eu não tinha tá Metallica The Black in Album Tá Aí peguei esse controlezinho aqui Também que vocês viram aí no vídeo Certo Esse aqui vocês viram O que eu peguei Beleza Aí é isso Eu peguei o CDzinho aqui Porque eu coleciono É original ó Originalzinho Queen card Show de bola Esse aqui é original Mas infelizmente é nacional Tá até cheio de marca Aqui ó Aí ó Tá show de bola Metallica The Black in Album Beleza Curto pra caramba E é isso aí Aí galera Eu acabei pagando R$3 nesse jogo aqui Na hora eu pensei Que era FIFA Certo Paguei os 3 contos lá Beleza Mas quando eu abri Olha o jogo que veio dentro Bleach Soul Resurrection Esse é esse nome aí Esses inglês aí Beleza Deixa eu tentar tirar aqui Aí ó Tá bem suja a mídia galera É só sujeira tá Esse aqui eu vou limpar Com o álcool isopropílico Vai ficar show de bola Esse aqui vai ficar na coleção Que esse joguinho aqui É dificilzinho hein Esse jogo aqui é difícil De aparecer Nunca Pra ser sincero Nunca vi na feira Pra vender esse jogo aí Beleza Bleach Foi o joguinho que veio Certo Curti Não vou mentir Vou tirar essa capa Do FIFA e tudo Depois vou mandar imprimir A capa do jogo Do Bleach E vou deixar na coleção Certo E por último Esse controle aqui galera De Playstation 4 Eu ia falar 3 Pô cara De novo Cara Esse controle de Playstation 4 Aqui Tá com detalhezinho Como vocês viram lá Beleza Aqui ó Tá até um pouquinho aberto Aqui ó Nos cantos Certo Deixa eu ver aqui Um lugar mais claro Que aqui meu quarto é muito escuro Mas é isso aí ó Tá com detalhezinho aqui O que você tá agarrando aqui ó Certo O gatilho aqui tá agarrando Ó Tá um pouquinho agarrando E Vamos ver se ele tá funcionando Eu já deixei ele na carga Ele acendeu laranja Vou conectar ele lá no game Beleza E a gente vai testar Ver se tá funcionando Beleza Então fica por aí E Simbora pro teste Hehehe Boa Galera Vamos lá pro teste do controle ó Liguei meu play 4 aqui Certo Ó Aí ó Conectei aqui Tá carregando Carregando Certo Lembrando aí ó Que eu peguei lá na feirinha Tem um detalhezinho aqui Certo Pra vocês verem Que é o mesmo tá Qualidade da Imagina uma caída E quase que aqui tá escuro Mesmo com luz E tudo tá escuro Vamos lá Liguei Conectou cara Ó Colocar como primeiro player Mano Funcionando Cara Ainda bem Funcionando galera Deixa eu até me afastar um pouquinho Ó Funcionando Cara Apertei o X Deixa eu desconectar aqui Ó galera Eu fui desconectar Ele deu nível baixo lá né E desligou aqui Então tem que deixar ele ligado Um tempinho aqui pra carregar Ó Mas apertei Ó lá ó Carregando ó Vocês viram que eu não tô mentindo Mesmo controle Eita Deixa eu ver qual a largidade aqui ó Mesmo controle Vamos lá Já que não foi Vamos ver aqui Ih Funcionou Ah moleque Lembrando aí que eu paguei 40 reais nele Tá 40 não Disfarça 30 reais 40 Foi 30 Tá bom Paguei Ai caramba Apertei o botão share aqui Ó Funcionando Os botões estão funcionando Aqui o start Calma aí que se não me engano É os de trás aqui Ó Até os de trás aqui ó Que põem o crédito ó Foi Top Ô Josh Start Vamos lá Vou escolher qualquer trilho aqui Só pra vocês verem aí Pra gente testar Ah o que a fapou Playstation 4 Cato e The King 97 É o melhor The King Meus amigos É o melhor The King Aí eu sei que muitos vão Discordar de mim Mas é o melhor The King É isso aí ó Olha Sim Vamos lá Ó Pra trás Eita poxa Calma meu filho Vamos ver o analógico Analógico funcionando De boa galera Ó Até o botão de trás Aqui onde tá quebrado Ó Ó E agora parou Ó Ó lá Tá apertando Tá indo Aqui põe crédito né Vamos ver aqui Eu vou acabar perdendo aqui Mas Ah o X não tá funcionando Ó O triângulo E o quadrado Tá chamando Tá funcionando Nem o quadrado Só o triângulo Vou abrir E como ele tomou a pancada Pode ser alguma coisa Que soltou aqui dentro Mais estranho Porque eu apertei aqui E escolheu né Isso que eu achei estranho também Mas tá aí Não Assim Tá funcionando Às vezes é só a limpeza Então Foi estouro Ok lá na hora Apertei e foi né Só que os outros Não tá indo Mas de trás vai Às vezes deve ser Só resetar aí o controle Beleza galera Então é isso aí Esse foi o resultado aí Da caçada Se vocês curtiram Deixem um like aí Tá galera Deixa o like aí Pra fortalecer o canal E é isso aí Eu me despeço por aqui E até a próxima E é isso aí Música Game Over